Olá, você conhece o seu corpo? Você sabe que você tem um clite e que ele é o monumento mais importante para o seu prazer? Muitas mulheres não sabem disso e desconhecem a existência dele, não sabem manipulá-lo e muito menos utilizá-lo na hora da relação. Muitas relações acontecem que a mulher fica ali na metelância a noite inteira e ela não está sentindo nada. O sujeito, por sua vez, também desconhece a existência dessa estrutura dentro do corpo da mulher e ele acaba somente focando no entra e sai. E também não sente nada assim em relação ao que está acontecendo ali. Aí ele tem que forçar a mente para chegar lá, porque ele vê ali na companheira dele, ela não esboça nenhuma reação que está gostando, ela fica ali apenas para ele chegar lá. E como ele chega lá então? Já que ele não está sentindo nada, ela também não. Ah, talvez ele está pensando na Anitta, né? Porque os homens têm uma mente muito evoluída quando se trata de chegar lá. Se aquilo que está acontecendo ali não está dando prazer suficiente, ele vai pensar no que vai dar prazer, seja lá o que for. Você nunca vai saber menos. Então, para não precisar passar por esse tipo de situação, quando você entrar numa relação, você chegar lá, você também ter prazer, você ficar satisfeita com a relação e os dois estarem presentes ali naquele momento. Não o homem viajando para um outro horizonte, procurando outros meios de concentração e a mulher ali pensando somente em terminar e agradar para cumprir o seu papel. Você, mulher, tem uma estrutura lá na sua amigona, que ela tem uma pontinha que você pode encostar lá, você vai sentir. Mas não é só essa pontinha, mas pra dentro ali tem cerca de 7 centímetros ainda. O que vai proporcionar todas as sensações boas que você sente na hora da relação. Tanto na introdução, quanto na manipulação da cabeça dessa estrutura, da cabeça do quid. Você consegue tocar, você consegue ver, já tentou, já puxou aquela pelezinha e achou ele. Isso é muito importante. Se você sabe fazer isso, você já está muito é graduada na movimentação, você não passa vontade. Mas se você não fez isso ainda, você deve puxar essa pelezinha, descobrir, manipular. Quando o seu companheiro vier entrar com um amigão ali dentro, você pressiona. Você não quer puxar? Beleza. Mas pressiona, aperta assim. Apertando, você vai sentir uma sensação extremamente poderosa. Dá a introdução do seu parceiro e dá irrigação ali em cima. Apertando, pressionando ali no rumo do clite, você vai trazer preenchimento sanguíneo ali dentro. Inrigação. Então vai ter uma chegada maior. Ele vai ficar mais sensível, mais inchado, mais poderoso e com mais vontade. E o seu parceiro entrando e saindo, obviamente você chega lá. Então tente fazer essas manipulações. Encontrar essa ferramenta, trabalhar com ela, manipular ela. Muitas mulheres, elas têm a introdução ali e falam assim, eu não sinto nada. Eu não consigo sentir nada com o meu companheiro. O que eu faço? Eu tenho problema? Muitas acreditam ter problema. Mas às vezes elas não têm nada. Às vezes as relações que eles têm não encostam no clite, não manipulam o clite. E essa mulher em questão dentro da amigona, ela não sente tanta vontade. Que a introdução na maioria das mulheres não é o suficiente. Então você tem que achar o seu clite, tem que manipular. Se não quer manipular ele, não quer puxar a pelezinha, não quer encontrá-lo. Pressione ele delicadamente quando o amigão estiver entrando e saindo da amigona. Consequentemente você vai ter ótimos resultados, muito prazer, muita vontade. E não esqueça de fazer de tudo pra você localizar essa ferramenta poderosa que você tem aí. Que é ela que faz você ter todas as sensações maravilhosas na hora da relação. Um grande abraço, te encontro em um outro vídeo. Deixa o like nesse vídeo pra chegar para as mulheres que ainda não encontraram. E não sabem que existe essa ferramenta poderosa no corpo delas. Um grande abraço, muito like, muito like mesmo. Fico grata pela tua presença e também pela tua audiência. Até a próxima. Fico grata pela tua audiência.